Música Olá pessoal, olá seres humanos, vota tiga mais que goste, se você apresentou aqui as 5 propostas para um voto, a mais 2 vezes é artista, mês de agosto, então, bora! Proposta número 1, Luno Johnson, featuring Vado Masquias, Sô Cicada Música 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 Proposta número 2, Neuza, prisão Ai tá no bem frá, coisa que ainda é fazer nesse mundo, ai minha vida é triste, fica tem alegria Proposta número 3, Vá bolas espanhol Lilian Mário, caminho para a fome Proposta número 5, Voz e Verso, nota a fila Música Esse episódio exiliou, então, nós 5 proposta para artista, mês de agosto, então, corre lá, deixa a votação inscrito, caso ainda a boca é inscrito, para morrer sexta-feira, logo, 5 horas da tarde, também sabe, resultado de votação, mais para o lugar é tudo e até lá! Música 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 Música